Atualizações, começa no vídeo assim, com atualizações da obra pra vocês, era pra ter um pouquinho mais avançado, só que daí faltou pedra, a gente ainda pediu ontem, né, era pra ter chegado hoje, mas a máquina lá da onde a gente compra quebrou, aí não deu pra eles virem entregar agora de manhã, aí o ruim é que atrasa serviço, né, gente, o pedreiro se enganou, aí por isso que da primeira vez a gente não pediu logo o total certo, mas faltou pedra ainda, eles já colocaram aqui, né, agora vamos bater a massa pra jogar aqui, e aí em cada canto assim, ó, ficou a parte onde eles vão colocar a ferragem, né, aqui, lá, lá e lá, enfim, direto eles deixaram assim, ó, pra colocar a ferragem, agora ele tá ali, ó, deixando a ferragem pra colocar, e aí eu acho que nessas partes que eles já colocaram pedra, eles já vão colocar a massa, né, eu vi gente falando assim que, ai, gente, não sei, não sei não, mas sei lá, falando assim que lá onde eles se entendem, realmente é assim que funciona, né, mas gente, antes tem que fazer a fundação pra poder jogar a pedra, pra ter, né, uma fundação, como que a pessoa vai assolar aqui e já vai subir a parede? Não pode, tem que ser, né, fazer a fundação pra fazer isso daqui e depois sim subir a parede, tanto que ele vai subir com um tijolinho de seis furos mesmo, né, que a gente já pediu também, vai chegar no sábado, e depois ele vai pros grandes ali, que é o de oito furos, né, que é pra ir mais rápido, mas aqui ele vai fazer tudo, gente, esse daqui é o pedreiro mais, assim, recomendado da região, da cidade também, onde a gente mora, ele arrasa muito, se vocês verem o trabalho dele, ele é maravilhoso, e trabalha muito, muito bem, e aí, né, não cabe a mim ensinar a ilha como é trabalhar, até porque eu não sei nem como se bate uma massa, e eu confio muito no trabalho dele, muito mesmo, inclusive na época da mãe, era ele pra ter feito, né, mas, como eu falei pra ele ontem, eu não tinha nem condições de pagar ele naquela época, mas é isso, gente, atualizações, por aqui, talvez nesse vídeo mais eu atualizo mais vocês, né, ou talvez não, só pra semana agora, porque, infelizmente, atrasou o material, não sei como é que vai ser aqui por aqui, mas vou atualizando vocês, tá bom? Vamos começar do jeito certo esse vídeo, né? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vinda, Ô, bem-vindo, já aproveita e vai ser parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra se notificar dos vídeos que eu postar por aqui, e também me segue lá no Instagram, que aí sei que tá postando a telinha pra vocês, e tá aqui na descrição do vídeo o link também, é só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal, muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso, e minha voz tá assim, gente, baixinha mesmo, e meia aqui, quase não saindo, porque eu tô ruimzinha da garganta, tô melhor da gripe, graças a Deus, mas a garganta tá um pouco ruim ainda, e aí vim aqui atualizar vocês da obra, né? Comecei atualizando já, e os meninos já estão colocando aqui as trilhice, né, que vai ser as colunas, e vou atualizando um pouquinho vocês por aqui, infelizmente a pedra faltou, né? Mas eu creio que eles não vão ficar sem trabalhar não, até o tempo da pedra chegar, né? Talvez chega amanhã na sexta, ou no sábado, se Deus quiser, o tijolo vai chegar no sábado, aí eu vou atualizando vocês por aqui, tá bom? Ai, gente, eu tô muito feliz, vocês já sabem disso, né? Mas é isso, meus amores, chega de falar, e vamos pro vídeo! Eu vou começar a colocar ali, ó, as trilhice, não sei se dá pra vocês verem, né, onde vai ficar, agora eu falei o nome, agora eu esqueci, a caixa d'água eles colocaram lá embaixo, gente, ó, pra não ficar no meio do sol, pra não ressecar, né? Aí, é, agora esperar a caixa encher lá pra eles baterem, e as pedras ali, ó, não deu pra quem quis, ali é o seixo e a areia, a areia vai dar, graças a Deus, o seixo também, pelo menos é o que ele falou, né? Ai, só a pedra mesmo que faltou, gente, infelizmente. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, por aqui é isso! Eles colocaram tudo no quadrado, né? Aí, como faltou a pedra, depois eles vão colocar no meio, né, as outras ferragens que faltou. É aí, como eu falei pra vocês, em cada cantinho, né, ó, assim, e nos outros, tem um localzinho localzinho de colocar elas, as ferragens. Mas colocaram. Pegou uma, duas, três. Aqui na frente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fora as que vai aqui no meio ainda, né? Por conta que faltou a pedra. Aí amanhã eu acho que eles já vão jogar massa aqui, ó. Ao redor. Onde já tem as pedras, né? Oi, meus amores. Dia seguinte por aqui, a gente... Hoje é tarde, já agora já são cinco e vinte e dois da tarde. E o mozão foi lá pra obra hoje de manhã, né? Ele foi resolver algumas coisas lá e também levar algumas coisas pro pedreiro. E um outro rapaz também que ia puxar uma energia pra lá. Mas no momento a energia não é a energia oficial da Equatorial, tá? É... é só pra auxiliar o pedreiro lá a cortar tijolo, piso, essas coisas, né? Só pra auxiliar ele lá com a máquina dele no momento, tá? E aí o mozão teve que ir lá levar algumas coisas, né? E outro negócio da encanação que a gente pediu lá da vizinha pra puxar lá pro nosso terreno. E aí o mozão foi umas oito horas, nove horas da manhã levar lá pra eles. Aí ele passou metade do dia pra lá e veio agora. Aí agora, gente, essa semana que vem eu tô pensando em passar a semana lá pra mãe, porque já vai levantar a casa graças a Deus, né? E aí eu vou passar no mercado agora, gente. Vai lá na mãe agora, né? Eu vou passar no mercado, vou fazer uma compra do mês pra levar lá pra minha mãe. A minha compra do mês que eu fiz, gente, tá toda aqui praticamente ainda. A única coisa que faltou foi café, que a gente toma demais, né? Mas, assim, aí o resto de hoje já tem, né? E daí agora a gente vai passar lá no mercado, eu vou fazer uma compra do mês pra levar lá pra mãe. Porque a gente, como eu falei pra vocês, agorinha mesmo, a gente quer passar a semana inteira pra lá, essa semana que vem agora. Essa semana a gente não tinha ido pra lá, porque tinha algumas encomendas pra receber aqui, daí minha irmã ficou com as crianças, né? Essa semana. Mas aí acontece que vieram depois que a gente já tava aqui em casa. Um realmente ela já tava sozinha, né? E o outro a gente já tava aqui em casa. Ou seja, né? Ficamos assim. Mas, enfim, gente. Daí é isso. Vamos no mercado agora. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprando. E aí eu mostro pra vocês assim que chegar lá na mãe o que a gente comprou também. Valor total das compras, como vocês já sabem, né? Que eu sempre tô mostrando aqui. Até pra vocês diferenciar um pouco de valor. E assim, gente. Tem um mercado que realmente as coisas são mais baratas. Mas assim, pela quantidade de coisa e mais coisas assim, a gente vai comprar no mercado aqui próximo de casa. E também, assim, mais o básico mesmo, sabe? Eu vou mostrando pra vocês. Tipo arroz, feijão e tudo pra gente não ficar nas costas da mãe lá, né? Que ela recebeu esses dias, fez compra e tudo. Mas a gente não quer ficar nas costas dela, né? A gente vai levar o nosso também. Afinal, aqui vai eu o mozão e as duas crianças, né? Então, é quatro bocas aí pra alimentar. Porque os meus meninos comem de tudo também. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vamos! Eu vou mostrando pra vocês. Se inscreva no canal. 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 Ah, aí lá no mercado eu nem consegui gravar muito pra vocês, gente, porque a câmera tava descarregando e a outra bateria tava no carro, né? Aí descarregou bem na hora que eu tava pegando limão lá. Eu acho que era isso. Aí eu peguei outras coisas e nem consegui mais mostrar nada pra vocês por lá, né? Aí gravei bem pouco bem no supermercado também, porque eu tenho receio de gravar lá. Por conta que tem música, né, no supermercado. Aí eu tenho medo de dar direitos autorais. Mas aí já arrumei as coisas aqui em cima da mesa e eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente pegou lá no mercado. E depois eu falo pra vocês quanto que deu valor total. Eu confesso que eu achei que deu bem barato pelo tanto de coisa que eu peguei. E, assim, pela quantidade e pelo tamanho também e pelas marcas, né? Então eu achei que saiu bem em conta, sim. E essa foi a primeira vez que a gente comprou lá no Líder. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, começar por esses aqui. Eu peguei 20 quilos de arroz cada unidade, né? 5 quilos. Aí peguei 4 unidades que vem 5 quilos. Então 20 quilos de arroz. Peguei esse feijão aqui que foi um dos melhores até agora. Que a gente encontrou. E a mãe falou também que ele é bom também e amolece rápido, né? E aí eu peguei. Ele é CGL, eu acho. Acho que é isso. Feijão carioquinha. Aí peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilos. Peguei esse macarrão aqui também pra fazer com sardinha, sabe? Ou sopa, algo do tipo assim. E pegamos também... Aqui a gente fala quarta, né? 4 quartas de café maratá, que é a que a mãe usa aqui. Essa daqui é de 500 gramas cada uma. Pegamos também 4 unidades de cuscuz. Eu peguei um leite de coco, gente. Mas assim, só por pegar mesmo, né? Porque aqui na mãe eles têm sempre coco. E aí diz que eu comprei pra fazer canjica, mas esqueci do milho. Daqui também peguei o Nescau, que é mais assim pra fazer cobertura de bolo, né? Aí peguei esses aqui, porque pra gente é leite em pó, mas realmente aqui tá composto lácteo. Aí eu peguei duas desse aqui, que pra gente dar no mesmo, pra gente dar o mesmo gosto. E comprei esse aqui, ó. O leite em pó integral, que é o Itambé. Peguei 10 quilos de açúcar, daqueles grandes, que em cada um vem 5 quilos. Ó, que é o refinadinho, né? Peguei também 4 pacotes de macarrão espaguete. Massa de bolo, eu peguei duas daqui, olha. É de chocolate e dor de cenoura. E aqui embaixo tem uma farinha de trigo com fermento. Peguei dois tomates pomarola. Tomate, já. Molho de tomate. E aqui, assim, de mistura, né? Totalmente aleatória, mostrando pra vocês. Aí peguei essas aqui pra colocar em feijão. Pra fritar mesmo, normal. Aí peguei 3 pacotinhos, que vem 2 unidades em cada. De bolacha, eu peguei essas aqui, minizinha, ó. Bem pequenininha. Bem pequenininha, nunca tinha visto não dessas aqui. Aí peguei 2 pacotinhos. Aí peguei 2 pacotes de bolacha doce. Dessas aqui, tipo maisena. E dessas aqui de água e sal, peguei 2 pacotes também. 4 latas de óleo. 1 de vinagre. Peguei 4 quilos de sal. 1 seleta desse daqui, que vem cenoura, né? Enfim, 1 seletazinho, 1 pacotezinho. E 1 milho verde. Peguei isso aqui pras crianças, né? Todinho. Peguei creme de leite também. Peguei 4 caixas de creme de leite. E 2 de leite condensado. Peguei também essa aqui, olha. Essas forminhas aqui com tripa de gado. Que é muito bom no feijão. A gente gosta aqui. Não tem quem não goste. Um é um deles. Quem come de jeito nenhum. Quando coloca no feijão, ele não come. Por isso que eu não compro lá pra casa. Porque só eu gosto, ele não adianta. Eu estrago o feijão pra ele, né? E aí... Aqui peguei também 4 sardinhas. Peguei também danone pras crianças. Peguei 2 tabletezinhos desse. E peguei também tomate, pepino, alface, limão. Só que a gente já usou, né? Que a gente fez salada pra gente jantar. Aí aqui mesmo tá só as cebolas. Peguei 3 cenouras também. E peguei também esse sazão aqui. Peguei esse outro aqui de carne. Peguei um colminho moído. E um açafrão. E foi isso, gente. De alimentícios, né? Foi essa parte aqui todinha. Tipo assim, o que realmente não pode faltar aqui na mãe, né? E na verdade em casa nenhuma, né? Que é o básico assim. E aí eu achei que foi bastante coisa. Ainda mais porque eu peguei em pacotes grandes assim, sabe? E as marcas também, você já sabe, né? Que as marcas contam muito pelos valores. E aí aqui de casa, né? De limpeza. Eu peguei dois detergentes de coco Limpol. Um limpo alumínio. Um papel higiênico com 16 unidades. E aqui na mãe já tinha. A gente tem um pacote fechado e meio pacote de outro. Aí tem aqui também sabonete. Peguei sabonete aqui também na mãe ainda tem. Mas eu peguei. Parte de dente também ainda tem. Mas eu peguei. Eu peguei. Eu tenho a mania, gente. Pegar um de cada. E eu sempre uso desse porque eu sempre lembro da minha avó. A mãe da minha mãe, né? E aí é isso, ó. Aí eu peguei oito. Oito unidades. E aí, quatro passos de dente. Um pacote de bombril. Um pacote de boost, de lava-louça. Essa barra aqui de sabão, que é o que a mãe usa bastante aqui por casa. Quando não é esse, é aquele azulzinho. Que eu acho que é rico o nome. E aí peguei dois pacotes de sabão em pó. Esse aqui que a mãe gosta muito. Que é o Tiksa MP rosa. E esse daqui é azul. Aí eu peguei um de cada. Esse aqui de oitocentas gramas. E esse aqui de um e seiscentos. E aqui peguei dois amaciantes. Esse aqui o azulzinho. Esse aqui o preto. E uma candida de cinco litros. Também da IP. E foi isso, gente. Ao todo. Foi isso aqui que a gente comprou. E ainda tem mais algumas coisas que a gente pegou pra gente. Que tá no carro, no caso. Aí tudo ao todo, gente. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem o valor. Olha, gente. Esse daqui foi o valor da compra. Olha. Compra no débito aprovada. Líder Caponema. Tá vendo? Então foi esse. 941 reais. Eu jurava que ia dar mais. Até por conta dos arroz também. Que a gente pegou. Em grande quantidade. Açúcar. Feijão. Enfim. As coisas. E aí. É isso, gente. Essa foi a comprinha do mês aqui pra mãe. Que dura bastante no caso, né? E aí. Assim que a gente chegou em casa. Meu irmão também chegou com mais algumas coisas. Que ele recebeu hoje, né? Que tá trabalhando lá na obra de casa. Aí ele foi na rua também. E já trouxe algumas coisas também. Pra vocês verem, gente. Todo dinheirinho que ele pega. Ele ajuda aqui em casa também. Se tiver faltando alguma coisa. E aí eu nem sabia que ele tinha ido pra rua. A gente chegou junto aqui. E a gente se encontrou bem ali. Quando a gente olhou pra trás. Lá vinha ele de moto. Então. É. Como eu sempre falo pra vocês. É. Meus pais não me pedem nada. Eu trago porque eu quero. Inclusive minha mãe nem sabia que eu ia trazer essas compras aqui. E. Eu também nem sabia que o meu irmão tinha ido comprar alguma coisa aqui pra casa, né? E aí ela também recebeu e tudo. Mandou ele comprar mais algumas coisas também. Então é sempre assim. Eu trago porque eu realmente gosto. Porque, né? Você já sabe já. Eu acho que fica até chato eu ficar clicando aqui na tecla. Mas é porque algumas pessoas se incomodam muito. E me deixam um pouco chateada dessa situação. Mas é isso, gente. Gente. Por aqui, ó. A gente vai. Hoje a gente já é um dia seguinte, né? E. Eu comprei esses vasos aqui, olha. Eu tinha mostrado no vídeo pra vocês. No vídeo que eu falei do anterior que tinha apagado, né? Mas, enfim. Eu gravei pra vocês que eu tinha comprado esses vasos aqui. Fiz os furos. Eles são bem grandes. Eu não lembro de quantos litros que eles são. Eu já tinha esse daqui desde muito tempo. Só que eu nunca tinha comprado nada. Comprado. Plantado nada dentro, né? Aí eu furei também quatro furinhos aqui, olha. Ele é rosinha, bem bonitinho. Ixi, eu comprei ele já faz muito tempo, gente. Comprei lá em São Paulo ainda. Aí eu comprei esses aqui. Que eu acho que eu mostrei pra vocês. Esse daqui. Também. Era pra não ter comprado dois. Esse daqui. Aí agora que eu vim de lado de casa agora. De novo e esqueci. Lembrei agora que eu esqueci. Aí eu tinha comprado aquele ali também, né? E eu comprei umas plantinhas. Comprei essas amiocuca aqui, né? Aí a mãe vai tirar uns filhos pra ela. Tá cheio de filhinho, gente. Olha. Essa daqui já era a minha. Que eu já tenho já há uns seis anos, eu acho, né? Não, seis não. Acho que eu tenho uns cinco anos ela já. E aí a bichinha da viagem, né? Junto com também que eu esqueci ela lá no sol, lá na minha lavanderia. Aí a bichinha tava ruim. Aí eu vou trocar ela de vaso também. Trouxe também a minha jiboia também pra trocar de vaso. Que esse aqui tá todo quebrado. E também tem que trocar a terra dele. Que tá bem feia. Aí a mãe já encheu esses aqui de terra já. Esse aqui é pra ela. E eu também comprei essa rosa do deserto aqui, ó. A mãe já plantou ela aqui nesse vaso aqui. E aí a mãe também vai tirar uns filhinhos, que ela tá cheia de filhinhos, tá vendo? Olha as florzinhas dela, hein? Como é linda. Aí agora eu e a mãe vamos plantar. Aí eu encher os vasos, né? E trocar de vaso algumas e plantar outras plantinhas pra mim. Ficar na minha casa. Eu acho que eu não vou levar ela pra casa agora, não. Vou deixar aqui na mãe mesmo. É só mudar de vaso mesmo. E deixar ela só na minha casa mesmo. Eu tava pensando que levar pra lá só pra depois fazer tudo de novo. Só pra dar trabalho lá pra tudo. É isso aí. É. Só mesmo cuidando da minha casa. A plantada dela sempre já trocada. Eu vou dar um jeito de a gente tá lá. Não, não. Ai, Jesus. Não tem aquilo lá na frente. Já deu um bocadinho lá. Aí a gente vai encher os vasos agora e vamos plantando aqui. E vou mostrar pra vocês. Trouxe aqui pra mãe porque a mãe tem a mão boa pra plantar. Eu também tenho, mas a mãe tem mais. Eu também tenho, mas a mãe tem a mão boa pra plantar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu vou bloqueando, sim, e ocultando pra, pode comentar milhões de vezes mas ele vai achar que vai tá arrasando ou ela, sei lá quem, mas o comentário, só ela mesmo vai tá vendo e olha lá se ela tiver vendo, né, porque geralmente some na mesma hora ali vou continuar fazendo isso, sim se caso os comentários estiverem ativados mas, assim, tô pensando seriamente desativar os comentários, porque, ai, gente sem paciência, sabe mas o bom de deixar ativado também é que daí eu já vou bloqueando essas pessoas e ocultando né, e aí ela vai tá me dando engajamento, assistindo só não vai comentar, né, porque vai comentar ali achando que o comentário dela vai ficar mas, não vai mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também tá bom? Se é novo por aqui, não vai se inscrever, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra se notificar todas as vezes que eu postar por aqui e também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá postando a telinha pra vocês, e tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? Só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau!